Olá Brasil, olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha aí, pra gente estar sempre interagindo com você, né? E, claro, nós estamos aí com quase 5 milhões de visualizações, imagine só se 10% de 5 milhões estivessem inscritos aqui no nosso canal, eu já estaria com 100 mil inscritos e poderia divulgar muito mais os nossos conteúdos pra mais pessoas, né? Mas estou satisfeito por isso também, né? Estamos chegando aí na casa dos 39 mil inscritos e agradeço muito a sua participação, o seu carinho, né? A sua atenção com José Nudo, agradeço mesmo de coração. Hoje vamos falar do cantor Cristiano Neves. Tem alguns dias que eu não gravo, né? Aqui no estúdio, né? Mas hoje eu estou gravando aqui no nosso estúdio pra falar do nosso cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves tá muito bem, muito obrigado, meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica feliz, né? Quando o Cristiano está bem, está produzindo, está gravando, está criando os seus projetos, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Muitíssimo obrigado mesmo. Então, gente, olha, o assunto de hoje, evidentemente que é sobre o cantor Cristiano Neves, que não está internado, ele está em casa e também no seu trabalho, no estúdio, produzindo, criando, né? Mas ele não está internado, né? E ele apareceu já nas redes sociais aí, contando um pouquinho, né? Esse primeiro vídeo que nós vamos ver do Cristiano Neves, é ele falando, né? Como é que está aí os seus projetos, né? Shows, enfim, ele está muito feliz. Vamos rodar, então, essa primeira parte do cantor Cristiano Neves aqui pra você no nosso JNTV. Roda! Tem gente perguntando aí, eu postei um vídeo ontem aí, umas imagens que eu tinha aqui no computador aqui, há mais de um ano, né? 2021, por aí. E as pessoas estão perguntando se eu estou internado. Não estou internado, gente, eu estou em casa. Viu? É só ler no rodapé do vídeo embaixo. Está escrito embaixo no rodapé. Vídeo de 2021. Leram embaixo aí. Muitos de gente perguntando aqui, você está internado? O que aconteceu dessa vez? Está escrito no rodapé. Vídeo gravado em 2021. Beleza? Está explicado. Um abraço aí pra todos vocês aí, viu? Que preocupam com o Cristiano Neves. Muito obrigado pelo carinho. Tá bom? Por estar comigo aí. Desde 1984. É. Na carreira aí. Fazendo show, trabalhando, na correria. Abraço aí pra todo mundo aí de todo o Brasil. Felicidades. Tamo juntos. É nóis. Cristiano Neves, São Paulo Capital. Eu te amo. É muito bom ver aí o nosso cantor Cristiano Neves sempre, né? Com energia positiva. Falando com a gente. Falando com os fãs. As pessoas querem saber. Vocês não imaginam o quanto eu recebo, né? De comentários perguntando. Por que você não está falando mais do Cristiano Neves? Eu falo várias vezes, né? Mas as pessoas têm um carinho muito grande pelo cantor. Ele tem todas as faixas etárias aí. Masculino, feminino, adulto, infantil. Todo mundo gosta do cantor Cristiano Neves. Agora, o Cristiano Neves, ele faz uma reflexão, né? Da vida dele, né? Da carreira. Ele conta um pouquinho da história dele aqui também pro nosso canal. Vamos ver. Cinco anos de idade, eu já trabalhava já com meus pais, na roça. Dirigindo o jumento pra não pisar no mantimento, pra limpar a roça. Você que é nordestino, aí você sabe do que eu estou falando. Só com acho que nove anos, por aí, dez anos, eu consegui ir pra escola. Estudar, né? Estudei pouco, custei muito, não. Eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar meus pais. Eu tinha muito tempo de estudar, não. Aprendi muito com o mundo, né? São Paulo, enfim, né? Graças a Deus. Meu pai e minha mãe sempre foi... Sempre educaram os filhos deles. Somos em sete, eu mais seis. Sempre educaram, graças a Deus. Cada um tem sua atividade, cada um... Cuida de uma coisa. E todos são honestos, graças a Deus. Trabalhadores. E a gente fica feliz, honrado com isso, né? Graças a Deus. A minha mãe sempre falava... Eu nunca tive medo da morte. Eu nunca tive medo. Eu sentava no chão, comendo com as mãos, né? Aquele jeitinho lá do... Do nordestino. Falava, eu nunca tive medo da morte. Bem que Deus consegue me levar. Ele me leva. Entendeu? E assim a gente vai ouvindo, ouvindo, crescendo, ouvindo aquilo. E a gente também... Passa também a não ter medo da morte. Já veio uma coisa... De origem, né? Dos pais, né? Eu não tenho medo de morrer, não. O dia que Deus quiser me leva, Ele me leva. Sem problema nenhum. A gente tá aqui pra... Pra viver, pra morrer. Que é o certo, né? É o que a gente sabe. De quando apareceu essa pandemia aí, nunca mais eu fui na Bahia, ó. Acho que já tem mais de quatro anos que eu não vou na Bahia. Assim, lá em casa, né? Lá na casa dos meus pais. Dos meus irmãos que moram lá. Que tem uns que moram lá, tem outros que moram em São Paulo, né? Por aí. Já tem uns de três a quatro anos que eu não vou lá. Que junta tudo, junta esse negócio de... Pandemia, de... Né? Diabete. Às vezes vai estar muito alto. A gente não pode sair de São Paulo por causa que... Se a gente for, pode passar mal lá e depois não ter como... Voltar, que é muito longe, né? São três dias de viagem. Antigamente era três dias de viagem de ônibus. Hoje gasta o quê? Dois dias, né? De viagem. Mas certamente a gente vai mais de avião. Até Salvador, de lá pega um táxi ou um carro, sei lá. E vai até em casa. Gente, você está gostando aqui do nosso conteúdo de hoje, do nosso canal? Não é inscrito, olha. Dá só uma pausazinha aí no vídeo e inscreva-se. Deixa o seu like, aciona o sininho. O YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo e vai mandar mais os conteúdos futuros que a gente produzir aqui, tá bom? Olha só, eu quero aqui mandar um abraço, agradecer o carinho todo especial do meu amigo Cleryton Divulgações, né? E quero fazer justiça com ele aqui também, porque o Cleryton, ele chegou ao ponto de querer deletar o canal dele, né? Em função, gente, de comentários maldosos, né? De pessoas que não tem o que fazer, né? Está ocioso demais, sobrando tempo, porque eu não tenho tempo para entrar no canal e começar a fazer críticas desconstrutivas. Porque quando a crítica é construtiva, eu ouço, vejo, né? E até respondo. Mas críticas que não são construtivas, destrutivas, isso é muito ruim, né? Uma palavrazinha que você falar para uma pessoa, você pode ofender, né? E um comentário maldoso, né? O Cleryton, eu vou até colocar um trecho dele aqui para vocês verem, para a gente continuar esse raciocínio. Mas eu vou completar antes aqui um pouquinho, para você entender. O Cleryton Divulgações, ele trabalha, né? Com divulgação de artistas, né? Ele, pelo que eu vi, ele não está tendo reconhecimento também dos artistas, de alguns, né? O Cristiano até já comentou no canal dele. Mas tem pessoas que está sobrando tempo demais para criticar o Cleryton Divulgações. Ele é poeta, ele é músico, ele é compositor, ele é um cara sensacional, um cara maravilhoso. Não merece essas críticas maldosas, palavras de baixo calão. Então, gente, é momento de refletir. Se você está sobrando tempo para entrar na internet e fazer esse tipo de comentário, né? Dá uma olhadinha, né? Se for mulher, dá uma olhadinha lá no guarda-roupa, no banheiro. Como é que está a pia, né? Será que sua pia não está sobrando vazias para lavar, né? Se ocupe. Isso eu estou falando para quem fez esse tipo de comentário. Porque no meu canal não tem gente assim, não. Graças a Deus. Não tem. São pessoas do bem, né? Então vamos ver um pouquinho da conversa do Cleryton sobre esse assunto. Eu preciso falar com vocês aqui, galera. Eu pensei em deletar esse canal aqui. Na verdade, para vocês, eu pensei em deletar esse canal aqui. Por conta de algumas coisas que acontecem no mundo musical. Mas pelo convívio que eu tenho com vocês ao longo dessa época toda, desses tempos aí. Fiz muitas amizades aqui, apesar de ser o YouTube. Mas eu fiz muitas amizades aqui. Muitas pessoas gostam de mim aqui no YouTube. E eu vou aqui explicar para vocês, galera. Por que eu pensei em deletar esse canal aqui. Por que, galera? O mundo musical é um mundo muito pesado. É um mundo onde tem muita falsidade, entendeu? E realmente eu não quero fazer parte disso. Eu decidi que eu não quero fazer parte disso. É um mundo muito ingrato, um mundo musical. Os certos cantores realmente são desprezíveis. Essa é a palavra. São desprezíveis muitos cantores aí. E eu pensando aqui comigo aqui. Não vale a pena eu estar comentando sobre cantores aqui neste canal. Não vale a pena eu estar divulgando cantores nenhum aqui neste canal. Porque, vou falar a verdade para vocês. O mundo que está mais atrasado de todos aí no Brasil. A classe que está mais atrasada no Brasil é a classe artística. Principalmente a classe aí da qual eu sempre batalhei aqui. Sempre defendi aqui. Mas, infelizmente, essa classe aí realmente não está correspondendo às expectativas. E não vale a pena, entendeu? Certas coisas que acontecem. Meu canal aqui eu comecei apenas para poder. Por que? Eu sou compositor. Eu gosto do mundo musical. Eu sempre gostei do mundo musical. Falei, vou criar um canal para poder estar divulgando essa galera aí que está querendo crescer no mundo da música. Até mesmo cantores consagrados que não estão mais no sucesso. Mas estão em busca aí de continuar na ativa. Eu falei, vou ajudar esses cantores aí. Vou divulgar esses cantores. E também vou falar sobre notícias desses cantores. E o que eu levei até hoje, galera? O que eu levei é o seguinte. Muitas pessoas me criticando. Muitas pessoas falando que eu dava notícia para poder crescer em cima desses artistas. Muitas pessoas falando que eu queria só aproveitar de certas reportagens, de certas notícias para poder ganhar dinheiro em cima disso. E eu pergunto o que eu vou ganhar com isso. O que eu vou ganhar em cima de notícias de cantores, notícias ruins de cantores. Ganhar o que com isso? Nada. Então é isso, gente. Olha, eu vou pedir para o Clérito, até pedir para ele me adicionar o meu WhatsApp, o meu número de WhatsApp, para a gente conversar. Fiquei com muita pena dele, de querer deletar o canal. Meu amigo, não faça isso. Não faça isso. Olha, eu percebi que você tem vinte e poucos mil inscritos no seu canal. Não foi na totalidade. Não foi esse número de pessoas que comentou. Foram algumas pessoas que não têm um raciocínio lógico, um raciocínio bom, que fez isso. Então não faça isso. E se você não é inscrito no canal do Clérito em Divulgações, inscreva-se. Vamos dar essa força para ele. Gente, aqui do outro lado é muito fácil. Aqui é muito fácil, teclar, escrever aqui, palavras de baixo calão. Estou do outro lado. Eu quero ver aqui, tete a tete, se você tem coragem de fazer isso. Então isso para mim é uma covardia. Não faça isso. Não estou falando para o meu público não, porque aqui são mentes sãs, mentes sadias. Pessoas do bem, maravilhosas. Pessoas que eu todos os dias gostaria de falar com cada um, deles e delas, aqui no meu canal. Mas para o Clérito em Divulgações, as pessoas que vão ver esse vídeo, que eu vou divulgar aí, estou divulgando um trecho da fala dele. Gente, então isso é muito ruim para quem fica aqui do outro lado, criando, produzindo. A gente tem um tempo para fazer isso. Tem toda uma produção aqui. Aqui tem luz. Aqui tem luz também. Tem microfones, câmeras. Tem o cenário aqui que a gente cuida. A gente prepara com muito carinho isso para vocês. Não estou falando com o meu público que me segue, não. Estou falando para esse tipo de público. E claro que meus amigos e amigas vão deixar comentário aqui também, tirando as conclusões de vocês. Eu sei que vocês pensam igual a mim. Eu tenho certeza que vocês pensam igual a mim. Porque eu recebo só elogios. Às vezes uma informação que eu dou errada aqui, aparece alguém e fala Meu amigo José Nildo, usa essa expressão. Olha, não é esse assunto aí. Ele gravou fulano, ele gravou ciclano. Então é isso. Clériton, não desista. Continue. Continue fazendo o seu trabalho. Você é um grande profissional. Tá bom? O conteúdo de hoje foram esses assuntos. Foram vários assuntos dentro do vídeo. Do nosso cantor Cristiano Neves. E agora eu terminei com o comentário do nosso querido Clériton. Aproveitar também para mandar um abraço para o CS Notícias, que é o Cristiano Santos. Fez uma homenagem para mim no canal. Falando aí do meu trabalho, desse convite para a TV Santa Cruz. Na Bahia, Itabuna. Então, gente, tudo está acontecendo na minha vida de uma forma muito legal. Eu tenho três filhos, uma esposa maravilhosa, que é professora. E tenho você que fica aí do outro lado me vendo, né? Tirando aquele tempinho para me ver. Brasil, amo vocês. Muitíssimo obrigado. Meu amigo Clériton Divulgações. Não desista, porque eu estou aqui para defender a sua causa também. CS Notícias é o outro canal que é um cara sensacional, né? O Cristiano Santos, um abraço para ele. E também para o Cristiano Júnior. Ao nosso Cristiano Neves, só sucesso, paz, alegria e saúde. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele adquire.